Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas comprinhas de hoje. Estou muito feliz que eu fiz essa comprinha, olha, essas meninas aqui que eu não tinha. Não sei o nome delas, vou pesquisar se vocês souberam aí o nome. Vocês deixem aí no comentário que eu vou ficar muito grata a cada um de vocês. E essas coisinhas lindas, cada um custou R$ 8,50, né? Então, eu fiquei muito feliz porque achei aqui no mercado essas variedades, né? Diferente. Comprei esses dois vasos também aqui, olha. É pendente, foi, sai cada um R$ 5,90, que eu vou replantar umas plantinhas pendentes ali. E quando eu replantar eu quero mostrar pra vocês. E pra o vídeo não ficar tão pequeno eu vou mostrar as minhas orquídeas que estão ali com artes florais. Espera só um pouco. Olha, meus amores, essas meninas aqui eu replantei, olha, na pedra brita, com cavão. Hoje é dia de eu jogar o Vita Gold nelas. Que eu estou jogando de 8 a 8 dias, uma vez na semana. Olha essa lindinha aqui, olha, que coisa mais linda que ela está. E vai me presentear com essa arte florais linda. Um xodózinho. Essa também está começando a ficar linda. Essa aqui também, que eu falei pra vocês que ela estava morrendo. Agora eu coloquei aqui e ela está começando a ficar bonita. Olha o bebezinho cake que saiu daquela vez que eu mostrei pra vocês. Como que ele está grande. E está saindo raiz pra todo lado. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha, tem aqui, tem aqui debaixo. Deixa eu ver. Não vai dar pra mostrar porque ela está bem lá dentro. Todas estão bem bonitas, maravilhosas. E quero mostrar pra vocês aquele vaso que eu comprei. Que eu vou colocar essa daqui, olha como ela está murcha, está seca. E esse vaso está muito pequeno pra ela. Essa daqui é... Ai, não sei o que é chinesa, né? Esqueci o nome dela agora. Variegata. Amei essa plantinha, muito lindinha. Desde já eu quero pedir pra vocês que estão inscritos no meu canal. Deixa o seu like, seus comentários que vai ser sempre bem-vindo. E quem não for inscrito, gostar dos meus vídeos. Se inscreva, deixa o seu like. Deixa os seus comentários que eu vou amar. Responder cada um aqui. E as mesmas cacto. Minha coroa de freddy, meu cacto monstro. Coloquei as pedrinhas aqui. Olha, gente, meu cacto azul está ficando invertiçado. Ele está ficando verde. Aqui no sol eu vou ter que tirar ele daqui. Porque ele não está gostando daqui. Esse aqui é a coroa, é... Poltrona de sogra, né? Eu acho. E olha aqui as minhas lindinhas que eu coloquei. Meus lindos. Vê se eles vão se adaptar aqui no sol Então é isso, meus amores O vídeo de hoje é curto para vocês Que eu queria mostrar as minhas comprinhas E para não ficar só num vídeo pequenininho Eu estou mostrando mais coisas, tá bom? Então beijos, tchau Até o próximo vídeo E bom final de semana para todos